Boa tarde, eu sou Tadeu Soares, estamos ao vivo pela Prima e TV Sistema Net, canal 23, nesta sexta-feira, hoje é dia 21, às 12h30 começa o inverno, às 12h30 de hoje, começa o inverno, essa madrugada já foi geladinha, mas lá na serra, enfim, lá já ainda não chegou abaixo de zero, mas vai chegar, vai chegar abaixo de zero. Segundo, os serviços de metrologia, que eles erram para caramba, não dá para acreditar neles, eles erram muito, erram muito, eles só acertam só o simples, mas eles erram demais, erram demais, diz que esse ano não vai ser aquele frio, não sei. E a Prefeitura Municipal de Florianópolis, prefeito Jean Loureiro foi preso por algumas horas, e lá na Prefeitura eles iam, o ponto de partida da Operação Xabu, Operação Xabu, ponto de partida da Operação Xabu, que foi preso o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, e mais sete, sete peixes grandes, tinha até um delegado, tinha até um gente grande da Polícia Federal. Qual era a intenção deles? A intenção deles é de instalar na Prefeitura uma sala de segurança. Fiz até algumas aqui, é isso aí mesmo, é a sala de segurança. Xabu, Xabu. Então eles iam instalar na Prefeitura de Florianópolis uma sala de segurança, uma sala blindada, onde eles poderiam conversar o que eles quiserem, puderam usar telefone, celular convencional, e ninguém conseguiria rastrear. Essa é a bronca toda. E tem um, segundo diz a matéria, tem ali um delegado da Polícia Federal, ele tem negócios, negócios, negócios de segurança em Santa Catarina, no sul do estado, enfim, e coisas assim de bilhões. E aí um dos investigados que ainda está preso já foi ao Paraguai e comprou um monte, um monte de máquinas para montar essa sala de segurança na Prefeitura de Florianópolis. E já tinha, aí eles tinham um grupo no WhatsApp, já comprei tudo, todo mundo vibrou. Agora é muito ruim, é muito ruim, porque o Jean participou de uma reunião onde o Jean liberou um documento para uma análise, enfim, esse documento, depois eles, não sei. Agora, eu não sou juiz, promotor, não sou advogado, eu não estou insinuando nada. Mas ninguém vai fazer um posto, um posto de petróleo dentro do meu sítio. E eu não sei de nada, não sei de nada. Bom, para aí está tudo pronto, armado, o espaço tal, é assim que vai fazer a equipe, todo mundo, vamos comprar um material lá no Paraguai e tal, está tudo certinho. Já tem a rede, já conversamos com todo mundo, e os caras foram lá e compraram tudo já. E é caríssimo, caríssimo. E eu não sei, e eu não sei o que vão fazer dentro do meu sítio. Não sei, não vi e não conheço. Não tem aquela conversa? Não sei, não vi e não conheço. É aquilo que a gente sempre fala, quando eles prendem um ladrãozinho de galinha, um coitadinho, um coitadinho lá em defesa, que não tem advogado, não tem nada lá, quando eles prendem alguém que já está destruído pelas drogas, que já não consegue mais ter um controle emocional, a questão neurológica já foi para o espaço, aí a mídia dá todo suporte. Todo suporte. Mostra ali, mostra, mostra o cara, mostra ali, mostra ali. Agora, quando a polícia federal, Estou falando alto, estou, estou falando alto, eu não estou nervoso, não, não estou nervoso, não, eu não estou falando alto, não. E o Estado tem uma voz muito aguda, é a voz de tubarão. Mas quando a polícia federal chega a prender o prefeito Jean Loureiro, da capital do estado de Santa Catarina, o município mais importante, não desprezando o Joinville, que está em segundo na economia, Blumenau, que está em terceiro ou quarto, e depois vem em Florianópolis, tem que estar aí também, por causa do portuário, e depois, em quinto lugar, vem em Florianópolis, em quarto lugar vem em Florianópolis, e em quinto, o São José, de dinheiro, não desprezando esses outros municípios, mas para prender um prefeito e levar lá para a polícia federal, eles não vão fazer isso de graça, eles não são loucos, eles vão fazer isso de graça. Então, agora é lógico, o Jean vai morrer, eu não sei de nada, não vi de nada, eu sou inocente, eu não sei o que, na prefeitura nem é minha, fazer uma sala lá, eu não sei, vai ter um monte de insinuação, vai ter um monte de insinuação. Agora, o formador de opinião, porque até agora eu vi aí as televisões e os jornais, só dizendo que é inocente, 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 inocente. Para aí, mas eles não falaram, para aí. E como é que chegaram, como é que chegaram à conclusão que essa sala de segurança seria na prefeitura municipal de Florianópolis? E a reunião que foi feita? Reunião com essas pessoas todas, que ele participou. Então, a questão toda é essa, aí fica uma coisa no ar. Agora, a gente não pode dizer que o cara é bonzinho, é... Reunião, ele participou. Eles foram a comprar tudo isso para fazer na prefeitura. Os caras que falaram ali, está na gravação, está na matéria. E eu não estou falando isso da minha boca, do meu querer. Eu peguei várias matérias, li, relito, apenas colocando para vocês como é que isso aconteceu, etc. E eles tinham um projeto de bilhões, 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 aqui em Santa Catarina, bilhões, bilhões. O que o... E depois, e depois, a gente vê, sei lá, quando é gente grande, a gente fica até preocupado, porque com gente grande não acontece nada. O vereador Maico, lá de Florianópolis, aquela coisa lá, também já foi arquivado. Eles mesmos arquivam, eles mesmos julgam. Eles têm uma comissão que julgam, também já arquivaram o do Maico, lá de Florianópolis. não sei se ele é menino ou se ele é bandido, não sei, eu não sei, eu não sei, mas já arquivaram. Eles mesmos arquivam, eles mesmos arquivam, os vereadores, eles mesmos arquivaram. Então, é assim, o que mais se vê aqui no país? Agora vem o Paulo Maluf, o filho e a filha, espera aí, o Paulo Maluf vai morrer e eles vão continuar julgando o processo. Só que quando eles forem julgar, já caducou. Oh, você foi condenado a oito anos e você vai cumprir oito anos no presídio. Mas aí o processo já tem 15. Quer dizer, o cara não vai cumprir mais nada. Não vai cumprir mais nada. O processo do Lula foi vaptivupti. Por que eles não fazem isso também vaptivupti? Por quê? Por quê? Então, isso entristece muito a gente, entristece muita gente. Nós vamos ter que hoje um advogado criminalista, a gente vai tentar pontuar alguma coisa para ver se ele também tem assim coragem de expor a sua opinião, ou como advogado, ou como pessoa física. E também o dono da Havan agora também, aí ele andou falando mal do advogado, a OAB, e agora entraram com o processo, e não queria que ninguém soubesse do processo. é o dono da Havan, esse cara aí, fala o que quer, e depois não quer ouvir o que não quer. Parece que ele é o rei. Ele só quer sair ao lado do Bolsonaro, do Bolsonaro, eu não sei. Eu não sei, vem muita coisa preta por aí. Tem muita coisa preta. É o show da tarde, ao vivo, junto com todos vocês. E agora nós vamos falar, quem quer emagrecer, quem quer emagrecer, levanta a mão. Pode baixar a mão agora, pode baixar aqui. Montoeira de mãos aí, cheia de dedos, meu Deus. Porque agora você não vai emagrecer, se você não quiser, se você não desejar, se você não se esforçar. Quem está chegando aí é a renomada Ângela Fernandes, emagrecimento e qualidade de vida, da Life Coach palestrante. Ângela, que prazer te receber aqui no show da tarde. Prazer é meu. Eu quero te agradecer o convite. Na verdade, o Brasil, como o mundo todo, tem se tornado muito pesado. E eu, como Life Coach, comecei a estudar a respeito do comportamento das pessoas e o que estava levando a esse ganho de peso. E, com isso, fui me especializando em emagrecimento e qualidade de vida. O que a gente tem visto muito? As pessoas entrarem em dietas, dietas restritivas, fazerem as dietas por um tempo, perderem peso e depois voltarem a recuperar esse peso. Ganharem esse peso e não eliminarem o peso efetivamente. Então, comecei a estudar, me aprofundar no assunto e comecei a perceber que a perda de peso, na verdade, ela é uma consequência de quando você busca qualidade de vida. um indivíduo que tem sobrepeso vai ter uma qualidade de vida muito menor do que uma pessoa que está com o peso adequado para a sua estatura e para a sua idade. E o que é o coach de emagrecimento? O coach, na verdade, é como se fosse um treinador. A palavra coach vem de treinador. Então, o processo é feito da seguinte forma. é feita uma primeira entrevista onde a gente conversa com a pessoa, o coach conversa com o seu coachee, entende como é que ele funciona, quais são os hábitos de vida, quais são os seus gostos, como é que está a inteligência emocional, espiritual também, porque o ser humano é um conjunto de coisas. Não tem como se tratar uma coisa e não tratar outras. Então, é estabelecido, o coach, ele monta um processo de mudança e de emagrecimento. Mudança de hábito e emagrecimento. Esse processo é feito em aproximadamente dez sessões, uma sessão por semana. Na primeira sessão, então, é feita essa avaliação. e já é dado, cada semana, o coachee recebe, o coachee, que é o cliente, recebe uma tarefa. Na primeira semana... Para emagrecer. Para emagrecer. Na primeira semana, a tarefa qual é? Se observar. Porque a gente não se observa mais. A gente vive tão enlouquecidamente esse mundo de trabalho e cheio de preocupações e tal, que a gente não se observa mais. Se você parar para pensar... Você te olha no espelho quando escova o dente? Você olha para o seu dente quando escova o dente? A gente não se observa mais. A gente vai fazendo as coisas no automático. Então, numa primeira semana, o trabalho é se observar. Vê como é que você come, se você arruma a sua mesa para comer, se você escolhe o alimento que você quer comer, se você consegue avaliar o que você está botando no seu prato e o que daquilo que você tem o hábito de colocar no seu prato é legal para a sua saúde. O que você está alimentando diariamente é o seu emocional, é o seu físico? Então, tudo isso é observação. Como é que você toma banho? Como é que você penteia o seu cabelo? É se observar e vê até que ponto você está cuidando de si mesmo durante a sua observação. Quando é uma pessoa gorda ou obesa que tem alguma patologia ou é hereditária, eu assim, bom, tudo bem, tem as minhas ressalvas. Agora, alguém que vem aqui falar que a pessoa vai emagrecer assim assado tem que ter um corpite como ela dela aqui. Aí tem moral, aí tem moral para... Aí ela vai me corrigir, né? Ela vai me corrigir. Porque tem gente que é obesa e aí quer dar lição de moral. Oh, você faz isso, mas não faz. Tem essa questão toda. Por isso que eu quero te parabenizar. Muito obrigada. Ângela, o tempo aqui é 15, eu já estou assim cortando, já estou assim resumindo para que as pessoas possam aproveitar essa tua oportunidade que é muito rica para nós. Quando você fala de emagrecimento, você fala de todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. É possível fazer o coach de emagrecimento com todas as faixas etárias. Mas deixa eu resumir para ti, então. O processo é um processo de 10 semanas. O primeiro, dependendo do excesso de peso do cliente, se prorroga um pouco. são 10 sessões onde a pessoa vai adquirir novos hábitos, trocar hábitos. Hábitos alimentares, hábitos de saúde, de uma forma geral. E quando você começa a cuidar da sua saúde, emocional, espiritual, física, você começa a perder o peso. É uma consequência. Quando você começa a comer direito, você começa a perder peso. Então, o grande trabalho do coach de emagrecimento e qualidade de vida é promover um emagrecimento efetivo e terminar com o efeito sanfona das pessoas que engordam, emagrecem, engordam e emagrecem, sem dieta restritiva. As dietas ficam no domínio dos nutricionistas e endocrinologistas, não dos coaches. O coach vai ajudar nesse processo. E o que acontece? Onde que a gente vê a maior necessidade do coach? São pessoas que estão se aproximando dos 50 anos e passando dele. Que é onde fica mais difícil perder peso e é onde o ser humano, de uma maneira geral, reavalia seus comportamentos, seus valores, seus propósitos. E aí começa a entender a perda de peso como garantia de qualidade de vida e de saúde. A pessoa vai no médico. Eu vou lá consultar com o doutor Valdir, que é um dos meus médicos. Tadeu, tu toma esse anti-inflamatório que já vai haver uma melhora. E é em 12, 12 horas. Eu tomei dois dias, já fiquei bom, não vou tomar o restante. Não vou tomar o restante da caixa. Da caixa. Tu falasse que são 10 semanas. 10 sessões, isso. Uma por semana. Isso vai dar dois meses e meio. Isso, aproximadamente. E depois a pessoa esquece? Não. Não volta mais a ter um acompanhamento teu? Ah, sim. Como é que acontece? Porque senão aí passou, melhorou, aí começa a relaxar. Não tem ninguém para entusiasmar ele, não tem ninguém para motivar ele. Por isso essa pergunta para você. Então, o objetivo do coach não é tornar o coach e o cliente dependente. O meu objetivo como profissional é fazer com que você realmente mude a sua maneira de enxergar a sua relação com a comida e passe a ter uma autorresponsabilidade sobre isso. Porque senão acontece que nem o personal. Enquanto o personal está indo na sua casa, você está fazendo atividade física. No momento em que ele não vai mais, você deixa de fazer. atividade física tem que entrar na tua vida como uma coisa tua, uma atividade que você sinta falta. Eu só quero que você me responda o seguinte, por favor, Angela. Eu já sei que você é ex-habilidosa, você já comprovasse isso. O curso, o tratamento, são dez semanas, dois meses e meio. Isso. A pergunta que eu faço para a vossa excelência, porque ela é muito bonita também, ela é muito bonita também. Muito obrigada. Faça o favor. Até ajuda. Até ajuda. Até ajuda. Depois dessas dez semanas, você, Angela, que cuida para as pessoas emagrecerem, que é coach, palestrante, você não monta uma atividade para ela? Você vai vir aqui todos os meses, enfim. é essa a pergunta. É, não. Dez semanas já resolve o problema, então? Dez semanas, às vezes um pouco mais, às vezes precisa dois processos de dez sessões, três processos dependendo do excesso de peso da pessoa. Mas o objetivo é com que essa pessoa não se torne dependente de mim. Com que essa pessoa mude hábitos e passe a se auto-preservar e se cuidar. O que eu estou falando é que as pessoas quando vão consultar você, que você continue auxiliando. Sim, com certeza. Auxiliando. Com certeza. Esse mês você ficou estabilizado, você não diminuiu e nem aumentou. Mas o que é que você fez? Então vamos mudar. Então você faz isso, isso e isso. Esse acompanhamento, depois que encerrou esse processo de dez ou vinte sessões, a gente fica se comunicando, eu fico me comunicando com os meus clientes por WhatsApp. Então eles ficam me trazendo as informações e eu auxiliando. Mas isso já é um segundo momento. Quando necessário, aí a gente marca um encontro, mas a pessoa não fica como uma terapia, por exemplo, que você fica três anos preso ao terapeuta. Uma terapia psíquica, dependendo da doença, as pessoas ficam bastante tempo dependentes do terapeuta. E o meu objetivo é fazer com que a pessoa aprenda a se cuidar sem criar dependência de mim. E nessas palestras que você realiza, como é que é? As pessoas, elas assimiram bem o teu recado? É, na verdade, a palestra, ela serve para a gente lançar a semente, né, dessa questão das pessoas começarem a se ligar e a perceber da importância que tem a gente se acarinhar. E se acarinhar é cuidar do corpo, é cuidar do cabelo, é cuidar da aparência, é cuidar do que come, do que bota para dentro, né? Porque a comida é uma coisa... E entender que comida não é alimento para a emoção, para o emocional. A comida é alimento para o físico. A gente tem que entender isso. A minha mãezinha, ela sempre foi bem gordinha, sempre foi gordinha, mas bem gordinha mesmo. E o meu pai era um galã, um galã, meu pai, né? Ou um galão. E meu pai amava a minha mãe e todos nós amávamos de paixão a minha mãe, né? Mas era uma questão assim que não tinha como, já era uma questão assim... Ela nasceu assim e não tinha como, né? Agora, aonde é que eu quero chegar? E aí a doutora Ângela sabe muito bem. As pessoas que é gordinha assim, é, nada serve, e é até ruim para sentar, enfim. Agora, quando não tem uma doença, por favor. Agora, a pessoa que vai engordando de graça e depois que ela começa a emagrecer, ela se sente mais motivada, né? Com certeza. Ela tem mais ânimo, ela tem mais vontade de fazer as coisas, né? Com certeza. Como é diferente, né? Na verdade, a obesidade, hoje em dia, já é encarada como uma doença, né? E aí vem diabetes, aí vem colesterol, aí vem um monte de bronca, né? Exatamente. E toda a doença, ao meu ver, ela tem uma emoção, anteriormente a essa doença, existe uma emoção mal administrada, né? Mal conduzida, ou uma emoção que a gente não olha. e o ser humano tem essa coisa do prazer ao redor da boca. Então, quando tu não está bem, quando a tua autoestima está desse tamanho, o que tu faz? Tu come. Então, a gente tem que aprender a enxergar isso e entender, novamente, eu volto a dizer, que o alimento, ele foi feito para alimentar o físico, não a emoção. E depois, você também não tem que passar para aquela cirurgia geriátrica, né? Porque aí você vai comer comida de passarinho. São três coisas boas na vida. Três coisas boas na vida. Quatro, trabalhar, dormir, comer bem e ter uma vida de sexo, assim, bem atualizada. São quatro, algo assim, maravilhoso. Agora, você vai, você começa a engordar e tem que fazer, ah, vai lá, faz cirurgia geriátrica, quer dizer, vai comer comida de passarinho. Aí é ruim, né? É, agora, tu só vai curtir fazer todas essas coisas boas, como tu disse, quando tu tiver com a tua autoestima bem trabalhada. Mas para isso... Com o teu emocional bem trabalhado. Mas para isso, eu tenho o quê? Eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer... Emagrecer. Se esse for o grande problema da tua vida, porque às vezes a pessoa coloca no emagrecimento... Mas tem o biotipo, né? Tem muita gente que nem é gorda e que tem uma fissura por perder peso, perder peso. E aí o problema... Então, são todas as questões relacionadas... A gente está falando do gordo. Aos distúrbios alimentares. Nós estamos falando da gordura, da gordura, do gordo, do excesso de peso. É, o excesso de peso também tem autoestima bem prejudicada. Então, é o que você veio aqui falar, sobre emagrecimento, qualidade de vida. Exato. Então, né? Emagrecimento e qualidade de vida. você... a palestra que você faz é para as pessoas que você vai começar a tratar? Você vai começar a ajudar? Não. A palestra é vendida, né? Uma palestra... É aberta, aberta. É aberta. É aberta. Existem... Existem grupos já de pessoas que se juntam para fazer essas palestras. Então, você tem duas atividades. Uma é palestra e a outra, então, é tentar ajudar as pessoas para que elas possam emagrecer. É, na verdade, tanto a palestra quanto o trabalho de coach prevê a melhora na vida das pessoas. Mas são dois caminhos. São dois caminhos que você usa, né? São dois caminhos. A palestra é uma palestra aberta. Isso. Para todos. Está curioso, curiosa, etc. Isso. E o emagrecimento já é um trabalho dirigido, né? É, e o trabalho de coach ele é feito tanto de forma individual como de forma de grupo. Existem grupos de pessoas que se unem e contratam o trabalho de coach. E o teu telefone para contato? é 489-9155-1066. Esse é o número de WhatsApp também. Angela Fernandes atende o quê? Na Grande Florianópolis. Grande Florianópolis. E no mundo, Do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, fora do país, né? Tenho, tenho cliente. Ela é internacional. É, o trabalho também pode ser feito online com pessoas que não moram perto, né? e atende o país aí, quem quiser. Atende quem quiser mesmo cuidar da sua saúde. Você sempre foi assim, modelo? Ou como é que é? É, eu fui bailarina por um tempo e fui personal trainer. Você sempre foi assim, corpinho, modelo, assim? É, sempre cuidei bastante da minha alimentação. Malha, malha, né? Malha. Atividade física é fundamental também nesse processo. Foi um prazer te receber aqui no Show da Tarde. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Legal, legal. Vocês prestaram bem atenção na nossa conversa e a minha expectativa é que vocês tomem posse e bom proveito. A gente volta na sequência. Nós vamos receber na sequência do Cláudio Henrique que vem falar sobre muitas coisas boas para você. Madeiras Martins Móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Eucalipto 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 TecSoft Computadores, tablets e celulares. Garantia de seis meses pela assistência técnica. 988 15 7784 Estreito Florianópolis Voltamos com o show da tarde. ao vivo para você que é muito mais importante. Logo mais às 18 horas na Rádio Mais Alegria. O programa Tadeu Soares é um show. Eu recebo o Tampas. Tem um box no mercado público. E também tem o Cachorro Guente aqui no Cubra Sol e encerraria há mais de 25 anos. E hoje nós vamos conversar sobre a resenha da semana, os fatos que mereceram destaque. Nós vamos conversar ao vivo, porque eu não faço nada gravado. não gosto nada à distância, tem que ser aqui, ao vivo. Ao vivo, porque aí as pessoas ligam, a gente explica, conversamos. Entendeu? Então, isso é... Aí é que está o valor. Aí é que está o valor. E depois, né? E depois tem o Facebook que também acompanha o nosso trabalho. Estou recebendo uma estrela da comunicação, da lógica masculina masculina para mulheres. Cláudio Ginglas. Aí, Cláudio, tudo bem? Tudo bem. E aí, Cláudio? Você é de onde, Cláudio? Eu sou do Rio de Janeiro, originalmente. Carioca, é? Carioca. E... Carioca não é fácil, não, hein? É complicado, né? Não, Carioca é gente boa. Tem todo estigma por trás do Carioca. Eu tenho vários clientes que são cariocas. Que bacana. Eu tenho um que é... Eu tenho aqui uma cirurgião dentista que tem uma clínica. Eu tenho um carioca que ele é da associação aqui de Florianópolis. Eu tenho outro carioca que é da... Ele é professor da escola Espírito. Tem um monte de gente boa. Legal, legal. Eu gosto dos cariocas porque eles gostam de investir no seu negócio. Por isso que é bacana. Mas, Cláudio, e fala do que você mais gosta de fazer, Cláudio. Legal. Primeiro, muito obrigado por ter essa oportunidade de vir aqui falar a respeito do meu trabalho. É um prazer estar batendo papo aqui com você. E, basicamente, o meu nome é Cláudio Ginglas e eu sou comunicador da lógica masculina para mulheres. O que isso quer dizer? Isso está totalmente associado a relacionamentos. A intenção é trazer respostas para questionamentos femininos sobre como é o pensamento do homem. Isso é uma coisa que as pessoas, geralmente, costumam ficar muito em dúvida. As mulheres têm muitas dúvidas sobre isso. Poxa, como é que eu lido com um cara que está tentando me conquistar? Como é que eu lido dentro de um processo de entender como o amor, o que o amor representa para mim? E eu tenho uma história interessante contando um pouco a respeito disso. Na verdade, eu sou engenheiro por formação. Sempre trabalhei na área de tecnologia, uma área completamente avessa a isso que eu faço hoje em dia. Até que, em um determinado momento, eu comecei a me apaixonar por uma mulher. Eu tive um relacionamento longo, até cerca de oito anos, junto com uma menina fantástica também. e eu comecei a entender que o que eu, de fato, gostava dentro do relacionamento em si era entender detalhes. E que, muitas vezes, eu não conseguia passar aquele detalhe de uma forma muito fluida, porque eu não sabia me comunicar muito bem em relação aos meus sentimentos. E aí eu comecei a entender que o homem não consegue fazer isso de uma forma boa, porque nós não temos a prática disso. todos os dias que a gente sai para trabalhar, vai fazer as nossas coisas, a gente não está pensando em buscar um relacionamento. A gente está buscando em ganhar dinheiro, em fazer as nossas coisas de trabalho. Quando, na verdade, a mulher já tem uma lógica completamente inversa. Ela já tem, por uma cultura, uma coisa colocada na nossa sociedade, ela já tem aquela visão do príncipe encantado. E a intenção é justamente trazer uma realidade de como é o funcionamento da cabeça do homem para essas mulheres. Muitas vezes, elas acabam tendo questionamentos de como saber como é que o homem está se comportando dentro do processo de conquista ali, o que ele está fazendo de fato, se realmente é para conquistar ela ou é para conquistar todas. então, o que eu venho é justamente tentar clarificar a cabeça da mulher para que isso seja uma coisa que não afete a emoção dela. E aí eu comecei a entender uma série de coisas dentro do processo, passei a estudar bastante a respeito, e hoje em dia eu tenho muitas pessoas que vêm conversar comigo, que têm esses questionamentos, mas naturalmente a minha intenção é falar para elas que, na verdade, tudo depende do interior dela. antes de tudo a mulher precisa ter amor próprio, precisa ser independente para poder lidar com os próprios sentimentos. Então, eu comecei a fazer um trabalho que envolvia trabalhar emocionalmente a mulher para preparar ela para atrair bons pretendentes. O que isso significa? Hoje em dia o processo de conquista é muito baseado no homem chegando na mulher, o homem se dispondo a escolher a pessoa com quem ele quer se relacionar, e a mulher basicamente ela naturalmente isso vem mudando ao longo do tempo, mas culturalmente isso acontece. E isso cria um problema para a mulher. Isso faz com que ela comece a ver o relacionamento como uma coisa que vai acontecer naturalmente, que um príncipe encantado ele vai chegar. E aí a intenção é justamente mostrar para ela que isso é um processo que não funciona dessa forma. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, a comunicação se expandiu de uma forma tão grande que permite a gente entender que na verdade você trabalhar em cima de procurar uma pessoa ideal você está se fragilizando, você está dando um tiro no pé. E a intenção é o que? A gente criar a imagem baseada na própria autenticidade da mulher para que ela possa atrair bons pretendentes. E esses bons pretendentes naturalmente vão se apegar a determinadas características dela. Ou seja, a gente começou a construir um processo para que ela não busque e sim faça o que a gente chama do funil da atração de pretendentes. De bom de pretendentes. Eu estou muito preocupado e eles falam redes sociais, face, Instagram. teve uma médica aqui, uma médica, ela é diretora, diretora do hospital regional, do hospital infantil, ela é uma pediatra, ela é chefe do setor de otorrino. A senhora, Tadeu, não dá para confiar mais nessas redes, não, Tadeu. Ela falando para mim aqui na televisão que um cidadão colocou uma matéria no Facebook, colocou no Instagram dizendo que a criança que tomar vacina para gripe, N1, N2, sei lá, ela vai, ela pode contrair o autismo. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Vocês podem ver, vocês podem ver, o médico, um homem de televisão como o Tadeu, eu não me exponho nessas coisas, eu não me exponho. Eu não me exponho. Eu não me exponho. Eu tenho muito cuidado. Mas a pergunta que eu quero fazer para a Vossa Excelência é o seguinte. essas duas ferramentas é para quem está querendo namorar e também pode, para quem já tem o seu esposo, já tem o seu esposo, essas duas ferramentas, tu tens essas duas qualidades para ajudar. Isso. Na verdade, esclarecendo aí a respeito do foco, da minha comunicação, ela é basicamente para poder trabalhar um processo onde a mulher vai conquistar um amor a longo prazo. Sempre buscando trabalhar no longo prazo. Por quê? Porque muitas pessoas, geralmente, elas pensam na conquista superficial. principalmente o homem é muito baseado nisso. E o que é importante trabalhar na cabeça da mulher é como ela faz para qualificar os pretendentes de uma maneira que ela possa, que ela diminua o risco a longo prazo. E aí, para isso, existem uma série de características que a gente vai identificando dentro do processo para que a gente diminua esse risco. Você falou um negócio muito interessante aí na questão da comunicação por redes sociais. Quando você tem lá... Antes, eu quero que você responda, por favor, Cláudio. Porque aí um casal tem 5, 15 ou 20, 25 anos que ainda não se descobriram. E essas tuas ferramentas vão deixar eles mais felizes ainda. Eles vão... Eles vão... Não só... Então, a pergunta é a seguinte. Você também trabalha? Pessoas que têm um relacionamento? Casal, aliança, 5, 10, 15, 20 anos, melhorar. Você consegue? Você consegue? A intenção não é trabalhar com casais que estão a longo prazo. Você não consegue fazer isso? A intenção é que a gente consiga trabalhar a própria personalidade da pessoa para potencializar para um relacionamento. Ok, ok. Quando a gente está falando... Não, é porque isso é bacana de conversar porque relacionamentos a longo prazo, quando a gente fala de uma pessoa que está há 20 anos... Longo prazo, eu gostei do longo prazo. Porque chega de separação, chega, né? Exatamente. Isso é uma das minhas premissas. Hoje em dia, a gente vê tantos relacionamentos baseados na superficialidade, um desapego muito grande na sociedade, e não é isso que eu quero pregar. e para isso eu comecei a estudar quais eram os fatores que influenciavam nas pessoas que queriam se relacionar a longo prazo. A beleza tem peso ou não tem? Tem peso inicialmente, né? Para o momento da conquista. Quando a gente pensa lá para frente, naturalmente, isso daí não vai ter influência, principalmente quando a gente pensa num casal que ele precisa estar muito bem conectado em relação a propósitos, a princípios, isso daí, no fim das contas, não vai ter o valor que tem quando você está num processo inicial. Naturalmente, é instintivo do homem olhar a aparência como uma coisa interessante. Porém, se a gente deixar isso dominar a pessoa, isso faz com que a longo prazo não seja, de fato, um relacionamento que vai durar. Então, o que a gente precisa trabalhar é justamente essas características. A mulher, é engraçado esse ponto, né? Eu estou pensando em seguida até que chegou alguém que fala coisa boa aqui, né? Fala uma coisa boa que interessa aos pais, que os pais querem o sucesso matrimonial dos filhos, né? É isso aí. Continua, continua. Eu estou interrompendo que alguma coisa tão rica, tão oportuna, tão desejável para a família, para a família, né? Isso, exatamente. A intenção aqui é justamente falar isso, comunicar isso de uma maneira onde a família entenda o valor de um relacionamento a longo prazo. Mas, voltando na questão que a gente estava discutindo lá da comunicação através das redes sociais, como é que funciona hoje em dia esse processo com as pessoas? Hoje em dia se popularizou de uma forma grande, mas, basicamente, as pessoas ali estão escondendo características que elas têm, defeitos, problemas que elas têm na vida regular delas, simplesmente para se demonstrar uma pessoa feliz, uma pessoa que, no fim das contas, vive uma vida de aparência. Então, o que que eu costumo muito trabalhar? No aspecto autenticidade. Isso vale não só para quem, naturalmente, está mexendo ali nas redes sociais, mas na vida como um todo. Principalmente uma pessoa que está dentro de casa, às vezes, está conversando com um vizinho ou alguma coisa e fala, poxa, mas minha vida está feliz demais, mas eu estou tão bem dentro do meu relacionamento. Quando, na verdade, obviamente, não é chegar e falar, poxa, eu estou cheio de problemas, mas saber comunicar o que a pessoa realmente é em termos de personalidade. Porque isso vai afetar completamente as pessoas que estão lá do outro lado tendo uma percepção a respeito dela. Isso é uma questão totalmente psicológica. A gente precisa entender que a gente dá sinais. A nossa comunicação, ela não só é uma comunicação verbal, o que que eu falo, mas eu também me comunico de uma forma não verbal. E isso é uma coisa que é muito importante para as pessoas. E mesmo porque essa conversa tem que ser uma conversa de fidelidade. Exatamente. Se coloca numa rede, aí já sabe como é que está. Tem hacker, de repente não é a pessoa, de repente pensa que é Maria, mas é João. E essa questão que você faz aí, esse teu conteúdo, o engenheiro que resolveu ajudar as pessoas, quer dizer, tem que ser olho no olho e tem que ter o quê? Fidelidade. Fidelidade. A pessoa falou para ti, morreu, morreu. Por isso que é importante, e se tu não olha para mim, tu não tem como me trabalhar. Exatamente. E tu vai conversando, tu vai conversando, e a pessoa vai sentindo confiança, e ela vai se desarmando, e aí entra as tuas ferramentas, né, meu garoto? Eu acho que a questão desse ponto aí que você falou é muito baseada nas travas mentais que as pessoas têm. quando está se relacionando a pessoa, ela acaba colocando o pé atrás com uma série de coisas. Pô, será que aquele cara ali, ele é um cara que ele realmente vai ser fiel para mim? Será que ele vai olhar para mim como a pessoa dos sonhos dele? E aí, o que é justamente isso dentro das ferramentas que a gente trabalha lá dentro do funil? Eu acho que a menina tem que namorar depois dos 18 anos, porque antes ela tem que estudar, 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 mas tudo bem. Vamos dizer, a partir dos 16, 17 anos, enfim, uma pessoa solteira de 30, 40 anos e você também é em atendimento? Isso, exatamente. Eu acho que esse é o foco. Ali, principalmente entre 25 e 35 anos, geralmente, são as pessoas que me procuram mais, porque são as pessoas que estão focadas num relacionamento a longo prazo. Não que, naturalmente, outras pessoas não busquem, até porque esse pensamento de longevidade, digamos assim, de um relacionamento, ele é comum para muitos outros tipos de perfis. No entanto, essa faixa, em geral, é uma faixa que está em processo de amadurecimento do relacionamento. Então, eu acho que a principal intenção aqui é a gente deixar claro que as mulheres elas precisam de ajuda e muitas vezes elas se enganam com isso. Elas falam, não, eu estou ciente de que eu estou ok, estou muito bem emocionalmente, mas é importante ela olhar para dentro e saber que ela precisa de auxílio também. Falando aí a respeito do programa que eu estou lançando atualmente, estou lançando um curso agora chamado Amor Inbound, que é basicamente para atração de Amor Inbound, que significa atração, basicamente. É AmorInbound.com. E isso, a gente cria características ali dentro desse curso, trabalha características, no caso, para que a mulher ela se sinta confiante o suficiente para trabalhar o perfil de atratividade em relação... O curso é aberto? O curso é aberto? Não, na verdade, se você entrar lá, AmorInbound.com, tem todas as explicações em relação... A pergunta é a seguinte, a pergunta é a seguinte, esse curso, o curso, ele é aberto para casais ou é só para pessoas que ainda não têm, não tiveram nenhum tipo de relacionamento? Ele é indicado para pessoas que não têm um relacionamento, mas não quer dizer que pessoas dentro de um relacionamento... É aberto. Exatamente. Digamos assim. É isso que eu quero saber. Mas é porque é importante a gente deixar a indicação que às vezes, senão alguém que faz o curso não está alinhado com o perfil depois... Qualquer idade. Idade mínima? Qualquer idade. Não, não tem idade mínima. Isso daí, na verdade, a sugestão é que seja acima dos 18 anos. Por fato. Eu só te perguntei se é aberto porque eu estou vendo que são coisas boas que você está fazendo. E aí, um vovôzinho de 90 anos pode ir lá e participar porque ele vai crescer. É, evolução. Na verdade, a gente sempre busca um pouco de evolução. Como eu falei, não é dentro do perfil adequado, mas... Sim, mas ele vai crescer. Exatamente. Porque não tem censura. Se não tem censura, então, acho que nós temos que valorizar isso. Lógico, lógico. A gente tem que aproveitar. O Cláudio, o tempo já estourou, mas nós estamos prorrogando um pouquinho aqui. Porque eu acho que é uma coisa muito bacana e eu quero, assim, sangrar alguns pontos porque depois eu vou apertar o freio e o freio... Não tem freio, né? Então, tem que sangrar... Está certo. Está certo. Eu acho, assim, o Cláudio, eu acho, assim, que hoje, muitas meninas, hoje, elas... às vezes, santo de casa não faz milagre. Na minha casa, não. Eu tenho uma neta que tem 20 anos, faz direito, enfim, bem comportadinha e tal. Eu tenho uma família, assim, muito boa, né? Mas a gente vê que tem muitas crianças aí, muitos jovens, que namoram qualquer um, vão em qualquer conversa, enfim, conversa que não tem futuro, aí, sei lá, né? Então, eu vejo, assim, que as pessoas que ligarem para ti e marcarem um horário, eu acho que elas vão ficar mais fortalecidas. Ah, não, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho isso, eu estou fortalecido. Negativo. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando disso, né? E nós estamos falando que você possa conhecer alguém e possa ter um casamento, assim, bem longo, bem longo, eterno. É isso que nós estamos falando, né? Então, assim, eu achei, assim, muito bacana, assim, um cara que é engenheiro se propor a se estudar, se especializar para ajudar todos os nossos jovens e gente de 20, 30 anos que ainda estão levando ré. Exatamente, né? Agora, isso aí é para homem e mulher ou só para mulher? Eu foco em mulher. Funciona para homem também, mas eu tenho foco em mulher. Mas você atende homem? Hoje em dia, eu não estou atendendo homem. Não atende homem? Não, não dá, não dá, não dá. Porque o homem, ele faz... Nós não temos preferência de nada. E tem homem, ó, tem homem aí errando para caramba. E tem mulheres maldosas. É. Tem mulheres maldosas, isso com certeza. E é uma das coisas que eu enfatizo bastante nas minhas comunicações. Geralmente, o homem é taxado como vilão, né? E, na verdade, existe um grande problema aí que é da questão de entenderem o homem de uma forma errada. Então, é isso que eu tento quebrar na cabeça de muitas mulheres. Mas o foco é a mulher. Eu vejo assim, quando chega alguém aqui que tem uma construção para melhorar as pessoas, pô, isso aí é uma maravilha, é uma maravilha. Ainda mais um cara aqui, né? É, ralou para caramba para chegar sem engenheiro. Agora está aí para ajudar as pessoas. Ô, Cláudio, eu tenho que te liberar, tá? Com certeza. Agradeço aí pela... Deixa aí o teu telefone para as pessoas ligarem para ti, tá? Vamos lá. Eu vou deixar tanto o telefone que, na verdade, é do Rio de Janeiro, né? É 21-98103-8503. E vou deixar também o meu Instagram aqui, que é lá onde eu comunico, principalmente, através de vídeos, de lives e tudo mais. Toda essa lógica para que as pessoas possam, de fato, entender um pouco mais do meu trabalho. Então, é Cláudio Ginglas. G-I-N-G-L-A-S-S. Só para poder deixar bem claro aí para o seu público, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem sempre uma pessoa buscando aí um amor para a vida toda, né? E é isso aí que a gente pode trabalhar. É isso aí que eu estou dizendo. Amor para a vida toda. É isso aí. Agora pronto. Agora tu fechaste. Agora tu sangrou. É isso aí, né? O freio vai funcionar. Pôtei o dedo na ferida, né? É, o freio vai funcionar. Tá certo. Amor, com fidelidade, para a vida toda. A gente volta na sequência. Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinus, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça, 3246-1802, Rua São Pedro, 1743, Areia São José. Eucalipto Eucalipto de Rui. Criat Eucalipto rai, renda… Eucalipto e Tchau, tchau. TecSoft Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 988157784. Estreito Florianópolis. Eu sou terrível e é bom parar com esse jeito de provocar. Você não sabe de onde eu venho. O que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível. Vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com uma razão no pedigo. Não tenho medo nem do que me ligo. Minha caranga máquina quente. Eu sou terrível. E é bom parar. Porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião. Eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível. Vou lhe contar. Não vai ser mole. Me acompanha. Garota que anda do meu lado. Vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga máxima quente. Eu sou terrível. Ahá. Eu sou terrível. Ahá. Eu sou terrível. E é bom parar. Não é preciso nem avião. Eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível. Vou lhe contar. Não vai ser mole. Me acompanha. Garota que anda do meu lado. Vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga máxima quente. Eu sou terrível. Uhul. Eu sou terrível. 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 Hoje é o dia de Santo Reis. Hoje é o dia de Santo Reis. Ando bem esquecido. Mas é o dia da festa de Santo Reis. Uhul. Hoje é o dia de Santo Reis. Dia de festa. Hoje é o dia de Santo Reis. Uhul. Ando meio esquecido. Mas é o dia da festa de Santo Reis. Ele chega trazendo sanfona e violão. Ele chega trazendo sanfona e violão. E é o dia da festa de Santo Reis. É o dia de Santo Reis. Não tô meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246 1802, rua São Pedro 1743, Areia São José Música 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 TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 98815 7784 Estreito Florianópolis Música Voltamos com o show da tarde ao vivo Para você que é muito mais importante Logo mais às 18 horas na Rádio Mais Alegria O programa Tadeu Soares é um show Eu recebo lá o Tampas Tem um box no Mercado Público de Florianópolis E tem o cachorro Tampas aqui no Cobrasol e Serraria Há mais de 25 anos Hoje é a resenha da semana Os fatos que foram merecedores da sua audiência Estou recebendo agora o presidente do Sindicato Rural de Ibiguaçu Doutor Leonidio Zimema Aí Leonidio, como vai? Tudo bem? Tudo bem e você? Com muito prazer estou aqui hoje Atender o seu pedido Ô Leonidio, como é que está o mundo rural lá de Ibiguaçu? De Ibiguaçu? Bom, eu sou Leonidio Zimmermann Presidente do Sindicato dos Tribunais Rurais de Ibiguaçu Quero falar sobre alguns assuntos importantes da nossa agricultura familiar E o principal é o êxodo rural no nosso município de Ibiguaçu Eu vejo que os nossos jovens A maioria está abandonando o campo E vão para a cidade Vão estudar O governo já puxa os alunos lá do interior Tudo para a cidade Para estudar lá Quando eles estão formados Eles não voltam mais para o interior Aí Os jovens Não querem mais ficar na roça Procurem emprego na cidade Onde os pais fiquem sozinhos A maioria dos nossos jovens Não querem mais trabalhar na agricultura E na educação dos pais Agora, isso é um fundamental A educação dos pais é a seguinte Meu filho estuda Para não sofreres como eu estou sofrendo Isso já é o bato contra isso Eles não deviam fazer isso Porque na cidade também A vida não é tão fácil Se vem O problema deles São isso que eles enfrentam Se vem uma tempestade Destrói sua lavoura Eles não têm seguro Que cobre o prejuízo deles Nem o governo Nem o seguro Então Isso assusta O jovem Que não tem Coragem de ficar na roça Por causa disso Já é um grande problema Mas o trabalhador urbano Se ele sai da roça Tem um seguro Desemprego E tem seu salário fixo Todo mês Isso que o jovem quer Então A maioria dos jovens Às vezes eles ficam na roça Até certo tempo Mas aí Eu pergunto Quando vem um lá no sindicato Como é? Vai ficar na roça? Não, não, não Aí Ele Quando se formar Nem pensa na roça E daí os pais Fiquem sozinhos Na roça Até certa idade Que eles não podem mais trabalhar Aí Eles Vendem a terra Não tem mais quem apoia eles E Vende para empresários Onde fica a área de lazer Então Isso é um Grande problema E outra coisa Além disso ali tudo A lei ambiental A lei ambiental O agricultor Não tem mais o direito De fazer uma roça Qualquer Um caminho Que dá acesso À sua propriedade Se ele vai roçar Esse caminho E tem que abrir um pouco Ele já recebe uma multa Então Outro problema Um agricultor lá foi multado Porque ele abriu um caminho Limpou Estava muito fechado Para ter acesso À sua propriedade E Ver onde a lei Essa lei foi encontrada Pode proibir Essa lei É o único caminho Que ele tem acesso À sua propriedade Lá Então Ele não pode deixar No mato E Agora Vou falar um pouco Sobre o agrotóxico O agrotóxico E a gravidade Do uso exagero Em primeiro lugar Proibir a nossa justiça De via Proibir as indústrias Fabricar os produtos Que eles estão vendendo Para as agropecuárias Onde os agricultores Procurem Estes produtos Para proteger Sua lavoura Pragas e doenças Eles encontram lá Com facilidade Porque a indústria Está fabricando Tem que ser liberado Então Depois Agora É E até Podem usar A lei Não proíbe Completamente Só que Eles têm que Respeitar A carência Porque tem Agricultores Que Colhe Hoje Bota o produto Na caixa Ainda como Alface Bota um produto Químico Por cima No outro dia O consumidor Já está consumindo Isso então Vai ser severamente Condenado E isso Eu Concordo Tem que respeitar A carência Ao menos Não sei se Oito dias Ou quinze dias Para eles Respeitar E agora Então entrou Uma lei Eu gostei muito Eu fiz um trabalho Sobre isso Uma reunião Mas essa reunião Foi um pouco Pesada A lei Da Rastreabilidade Que pede Nota De todo O produto Que ele Vende Com selo Garantia Qualidade Validade O nome Do proprietário Com documento Tudo certinho Se ele Tem Exagero De De agrotóxico Ele receberá Multa Se entrar Na Ciaza Um produto Com agrotóxico Forte Até pode ser Um pouco Mas não Esse veneno Bravo Que muitos Estão usando Então Eles recebem Multa Só que Fica uma coisa Que os próprios Consumidores Tinha que ajudar E procurar Produtos Orgânicos Só que o preço É bem mais alto Mas se A agricultura Orgânica Fosse mais Protegida Mais apoio Mais Insumos Agroecológicos Muitos Iam aumentar Mas não tem E assim Aí A banana Como eu já falei Eles querem A banana Bem clarinha E essa Não é Tão boa Como a outra Escura Aquela é amarela Por dentro Porque ela Amadureceu No pé E Mas assim Com todas Essas leis Contrárias Ao Que o agricultor Se sacrifica mais Para produzir Ele está muito Preocupado Eles dizem Se eles têm Que respeitar Essa rastreadibilidade Se proibir O agrotóxico Então Nós vamos Fechar a nossa Agricultura Aí também Não sei Se vai ser bom Do jeito Como está Os colonos Que estão Ficando na roça Em tudo De idade média Para cima Eles Eu dou 10 anos Que aí Os velhinhos Estão se acabando Os jovens Estão na cidade E as áreas Agrícolas Fiquem Sitiantes E assim Só fica Mas Enquanto Podem trabalhar Os idosos Depois Eles Eles Têm que vender Não ficam lá Sozinhos Eu fico triste Quando eu vejo Tantas áreas De terra Eu passo No interior De vez em quando Uma placa Venda-se 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 Área boa Produtiva E está sendo Vendido Para a área De lazer Alguns ainda Produzem um pouco Bota algum gado Lá para Para corte Para o gasto Deles Alguma galinha E alguma Verdura Ótima Fruta grangeira Para o consumo Deles Isso ainda vai Mas Poucos E Então Com meus Onze filhos Que eu criei Lá no interior Com muito Sacrifício Mas com muito Prazer Eu sempre trabalhei Com alegria Enfrentando Dificuldades Mas Trabalhei com Prazer Então Três Ficaram na roça E os outros Viemos para baixo Compreitearam Em Biguaçu E lá Nós Fizemos a nossa vida O resto da vida Fez a minha vida Lá em cima No interior E lá Nós vamos De vez em quando Final de semana Vai a família Tudo pra lá O filho fica Querido Feliz Feliz Bota aquela mesada De comer tudo Carne e galinha Recheada Tudo produto Que ele colhe E lá Nós passamos O dia É uma festa É um prazer E Todos os filhos Que saíram da roça Tem quatro Que são professoras Outro Tem jardinagem Outro É pedreiro Todos eles estão Bem Mas Agricultores Temos três E agora A gente vai lá Com muito prazer Eu vejo Que aquela Minha propriedade Antiga Está sendo valorizada Melhorou muito Muito A produção dele A maior produção dele É chuchu Parará Estudo Com Moirão De Concreto Está muito bem Então É isso Agora O que está faltando Para Um incentivo A FETAESC Quer que nós Sindicatos Eu posso falar ainda Nós sindicatos Damos um Incentivo Para o nosso Jovem Permanecer na roça Mas O que que nós Vão apresentar Para eles Eles vão perguntar Vocês dão garantia Para a nossa Lavoura O tempo E o preço Quando o preço É alto Eles plantem Quando colhem Está barato Então O que eu Queria Já estou pedindo A tempo Isso Um Uma aula Nas escolas Agroecológicas Que os alunos Fossem aprendido Ensinados Na prática Fazer uma Pequena agricultura Ensinar eles A trabalhar na roça Para não Acontecer Que depois Eles não sabem Nada Pelo menos Os jovens Que estão No interior Da cidade Não Esses Podem ficar Mas no interior Se tivesse Se tivesse Uma aula Técnico Agrícola Para ensinar Os filhos A plantar Na prática Para eles Saberem De onde Vem a alimentação Que vai na mesa Do consumidor Em geral Que o colono O jovem Está se afastando Da agricultura Isso que é É lamentável Porque eu tenho Para mim Eu acho que estou certo A agricultura A alimentação É o básico Da nossa vida E alimentação Saudável E para isso Nós precisamos Mais Tecnologia Do governo A EPAGRE Está lá Está atendendo Bem Está trabalhando Mas Não é suficiente Tem Dois lá Para Para estar Na prática Junto com os agricultores Porque A principal Adubação Tem que ser Adubação Verde E Adubação Orgânica Porque O O agrotóxico E o adubo Tirem a fertilidade Da terra Mas não devolvem mais E a adubação Verde Não Ela fornece A energia Para a planta Mas o resíduo Fica lá E conserva O solo As minhocas Como o agrotóxico Acaba Essa micro Bactéria Que a terra Precisa Se acaba Com o agrotóxico E adubo Químico As minhocas Quando estão Na terra A gente Se cava E bota Aduba Em cima Elas começam A rolar A rolar A rolar E morrem Então Adubação Orgânica Adubação Verde Dos restos Da lavoura Tudo Aquilo Dá um Estrume Forte E não Mata Bactéria Boa Isso Mas o colono Coitado Ele não tem Ainda Formação Que chega Então Ele Usa aquilo Que é mais fácil Adubo E agrotóxico Adubo E agrotóxico O adubo Faz crescer rápido Mas depois De colher A terra Está mais fraca Isso é o Grande problema Bom É que eu tinha De colocar Se o senhor Tem alguma Pergunta A fazer Estou disponível Que lindinho Que lindinho Deu um show Opa Deu um show Deu um show Isso Muito bem Muito obrigado Fiquei muito feliz A secretária Foi Atender o telefonema Se eu queria vir Prestar um depoimento Aqui Sobre Prontamente Eu disse Eu vou fazer Aí Ela disse Bom Ela pediu Uma resposta Aí eu disse Pode responder já Eu não sei ainda Se tem um motorista Para ir para lá Mas eu 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 vou arrumar Porque eu gosto De De ser entrevistado Sobre esse meu trabalho Que eu estou fazendo Muito E aqui no show da tarde Nós Respeitamos a inteligência Das pessoas Você pode vir aqui Falar o que quiser Não é preciso eu falar O que tem que falar É o convidado Sim Leonidio Obrigado pela tua vinda Aqui no show da tarde Se falasse tão bem Falasse tudo Tudo Que a gente Precisava ouvir Sim Sim Eu achei Porque eu tenho Que fosse bem Claro e objetivo Eu tenho muito cuidado Com o que eu falo Se eu posso provar Se eu tenho certeza Não sou essa pessoa Que fala 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 E depois não sabe Nem o que falou Não E esse Vai ser Quem é que pode ouvir Essa entrevista Até onde vai Está ao vivo O mundo inteiro Estão vendo Nas TVs O mundo inteiro Estão vendo É O mundo inteiro Vai sair em que TV Já saiu Já saiu Aqui ao vivo Aqui não tem nada De enlatado Aqui não tem nada De química Aqui é tudo orgânico Orgânico As minhoquinhas pulando Bota lá o cocôzinho Do boi Para fortalecer a terra Isso Cocôzinho do cavalo Muito bem Aqui é tudo orgânico Aqui é tudo orgânico Aqui não trata de química não Isso Parabéns Não trata de química não E tem que ter uma aguinha também Aguinha tem que ter água né Sim Tem que ter água Tem que molhar Tem que molhar Temos que fazer E o adubo orgânico Umedece a terra Fortalece a terra Fortalece a terra E o químico não Ele seca mais a terra Nós entrevistamos aqui O presidente Do sindicato Rural Do município de Biguassu O doutor Leonidio Zimmermann Foi um prazer De recebê-lo aqui No show da tarde E a minha idade Sabe? Não quer saber O que manda é a inteligência Isso E a vontade De servir Sim Servir Entendeu? Não me fala De idade pra mim Não me fala de idade pra mim Que muita gente já Não me fala a idade Não me fala a idade É velho Não Velho não existe Velho não existe Velho é aquilo que se anda Bota fora Sim Agora Eu sou idoso Não tem nada de idoso É um profissional É um presidente Um profissional Pronto A minha memória A minha memória A minha memória ainda funciona bem Sabe o que faz Sim Eu vejo que está certo Que está errado Isso Eu agradeço muito A sua atenção Seu elogio Pela O dia que precisar O dia que precisar Que quiser fazer outra Porque nós somos corpo e espírito E espírito Ele nunca envelhece Ele só se renova Não, não Ele não envelhece O espírito não envelhece Ele sempre se renova Eu sempre digo O meu corpo está idoso Mas o espírito é novo Sim, lógico É novo É novo É novo Doutor Leonides Foi um prazer Em recebê-lo aqui No show da tarde Tá bom Parabéns, parabéns Obrigado Fica sentadinho Que eu vou Madeiras Martins Móveis de beleza Qualidade Estilo pra você Madeiras em geral Angelim, Cambará Pinos, Eucalipto E muito mais Deque, forros Portas, janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 3246-1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José Deque, porros TecSoft Computadores, tablets e celulares Garantia de 6 meses pela assistência técnica 988157784 Estreito Florianópolis Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça 3246-1802, Rua São Pedro 1743, Areia São José 3246-1802, Rua São Pedro 1844, Marcos e a Câmara A CIDADE NO BRASIL 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 A corrupção está no meio da polícia A corrupção está no meio do judiciário A corrupção está no meio político Então Se não houver essa modificação Que já está tendo essa conscientização Do povo brasileiro A gente já vê essa mudança Em decorrência das eleições Que o povo está querendo mudar realmente O Brasil vai penar um pouco ainda Para chegar a ser de ponta Mas tem que mudar muita coisa O judiciário, inclusive A promotoria Está tendo uma participação muito boa Se a gente for analisar Essa Lava Jato, um exemplo Os intocáveis hoje Estão sendo responsabilizados Pelos atos que eles praticaram criminalmente Então a gente vê Uma certa Uma certa Conscientização Desse pessoal que entrou agora Sejam advogados Sejam delegados de polícia Sejam juízes, promotores Então acredito que A longo prazo Vamos botar aí na média De uns 20 30 anos Acredito que o país Vai estar redondinho Se continuar esse pensamento Como eu digo assim Um advogado criminal Nós temos uma certa resistência Uma Vamos dizer assim A sociedade Meio que tem uma repugnação Ao advogado criminal Mas tem uma coisa Que tem que deixar bem claro É que quando a gente Está exercendo A defesa técnica É uma defesa técnica Nós advogados criminais A gente Quando recebe a carteirinha Nós fizemos um juramento E um deles É a lealdade A ética A moral E Isso eu carrego Desde de infância Isso veio da criação Dos meus pais Da minha mãe E então O pessoal não consegue entender Que nós estamos ali Tentando fazer uma defesa Todas as pessoas Todos os cidadãos Podem responder Ao processo criminal Uma violência Um empurrão De repente Numa confusão O senhor empurrou A pessoa caiu Bateu a cabeça Uma lesão corporal De repente pode ser um homicídio E isso vai ser instaurado Um inquérito Ou um flagrante Para verificar Enfim Aí tem todo um processo Que tu tem que analisar Fato por fato Então O advogado criminal Nada mais é Do que o defensor De uma garantia Que a constituição te deu A coisa mais importante Que nós temos É o legado É o legado A história que nós vamos deixar E aí As minhas filhas E os meus netos Vão se abastecer Pelo legado Que o vô deixou Então A fortuna Que nós temos É aquilo que nós vamos deixar De modelo Não é dinheiro Não é bens Por isso que eu Vou agora Explorar A sua inteligência A sua capacidade O seu O seu Entrosamento Dos poderes Dos poderes Tribunal de Justiça De Contas Assembleia Enfim Para saber Da sua opinião Da sua opinião Pode responder Ou pode Passa Respondeu Passa A tornozeleira Qual é o objetivo dela É isso a favor Sou Na verdade A gente Quando vamos Analisar Um processo A gente tem que Analisar o fato Em si Então Nenhum processo É igual Cada processo Tem uma Peculiaridade Diferente A pessoa A liberdade Queira ou não Queira o advogado Eu considero A área jurídica Um jogo Sabendo jogar o jogo Conforme a norma Tu vai ter bons resultados E os teus frutos Vão aparecer Certo? Então assim A liberdade A tornozele A eletrônica Ela veio Para desafogar A área Penitenciária Hoje a gente Vai colocar Que As prisões Hoje Temos Uma vaga Para 80 mil Presos Só que nós estamos Com quase 200 E como que A sociedade Vai ter Uma ressocialização De um preso Se o Estado Não dá essa oportunidade E a liberdade Provisória Do cidadão É aquele princípio Que a gente sempre diz Antes do trânsito Injulgado Todos são inocentes As provas Têm que aparecerem A liberdade É um bem maior Então eu concordo Sendo que tem que ter Uma certa Lógico Uma certa Tem que ter A vigilância Tem que ter Uma cobrança Mas eu sou a favor Doutor Eloy Eduardo Machado É escatarinense? Sim É de onde? Sou de Florianópolis Manezinho? Manezinho Conhecesse o Aldiro Simões? Por incrível que pareça Ele é meu tio Teu tio? O Aldiro Simões A gente se respeitava muito Mas eu fui o primeiro A dar A notícia Da morte dele Porque nós tínhamos aqui Uma menina Que trabalhava aqui E morava na praia Do ladinho Era vizinha Então eu fui o primeiro O grande Aldiro Simões Desarmamento És a favor Ou o contrário Mas antes Conhecesse o Larga Tixa Larga Tixa Nunca vi você falar Do Larga Tixa? Ah, então Tens que ler a história Então tu não és Manezinho Não és Manezinho Larga Tixa Larga Tixa É o pai Do Carnaval É o pai do Carnaval Esse é Raimundo Mas é um coitado Larga Tixa Era um monstro Um monstro Um monstro Depois tu lê da história Agora o homem também Gostava de fazer De fazer Criança também O desarmamento És a favor Ou o contrário Só a favor Manter Eu acho que O cidadão Ele tem o direito De se defender Então és a favor Da população Se armar Da população Se armar justamente De repente eu me expressei errado Eu concordo Que a população Tem esse direito Todos têm esse direito Preenchendo os requisitos legais Não é qualquer pessoa Que tem o direito De ir lá Comprar uma arma Não Tu tens uma regra Tu tens uma legislação E tu tens que seguir Não é qualquer pessoa Que pode tirar Mas não pode tirar Do cidadão De bem O direito De se defender Custódia Melhorou ou piorou? A custódia Ele deu uma melhorada Melhorou Melhorou Comparado a Isso há 10 anos atrás Com certeza Com certeza Não tenha dúvida O independente Do crime Independente do crime Do crime O advogado O criminalista Ele tem que atender A solicitação Ele não pode fugir Está nos juramentos Isso aí? Sim O cara matou O pai A mãe Eu quero que o senhor defenda Tu não pode fugir Na verdade É assim Como eu falei Temos Nós somos seres humanos Tu falas da parte técnica Sim Nós somos seres humanos Nós temos uma criação E não concordamos Não como advogado Falando como pessoa Como cidadão A gente não concorda Com o crime Mas a partir do momento Que tu exerce uma profissão Seja policial Seja advogado Seja juiz Enfim Tu tem que cumprir Com a tua obrigação legal E como advogado criminal Não tenho restrição De nenhum processo É como eu falei Desde o início A gente exerce O direito de defesa técnica Não concordamos com o crime Mas independente De qualquer crime Que a pessoa esteja respondendo Eu e o meu escritório A gente dá O amplo apoio E a melhor defesa técnica Possível Que está ao nosso alcance Não foge do pedido Não fugimos do pedido Muito bem 15 minutos Também nós temos Agora falar sobre Agora sobre família Família O advogado Também não é Ele não é de pedra Ele também se emociona Lógico que se emociona Porque Como ele falou A questão técnica 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 A família Hoje o feminicídio Feminicídio E aí Estão matando as mulheres Estão agredindo as mulheres E aí doutor Gente Vamos ser realistas Não vamos ser hipócritas Violência contra a mulher Sempre existiu E isso vem Desde os primórdios Hoje está em voga Essa questão Da Maria da Penha Foi criada uma lei Específica para isso A gente sabe Que violência Diariamente A mulher está sofrendo Seja violência física Seja violência Psicológica Seja violência Moral Acontece E hoje A mídia está dando Mais importância Que eu entendo Que seja correto Em cima Desses problemas Do crime Contra a mulher A violência Contra a mulher E o feminicídio Em si Nossos legisladores Com interesse É uma coisa que Como o senhor falou 15 minutos É muito pouco Para a gente falar Do direito Mas a gente vai Recordar um pouco O nosso código penal É de 1940 Então como Que o legislador Daquela época Iria conseguir Abraçar todos os crimes Que um cidadão Possa cometer 79 anos Então foram criadas Leis específicas Como a Maria da Penha Em 2006 Como a lei De desarmamento Como a lei 11.304 Barra 2006 Do tráfico de droga Então o crime Cibernético Hoje está Essa Na mídia Fotografia Como teve o caso Mais específico Do Neymar Que ele teve Uma situação Constrangedora Enfim E postou Algumas fotografias Imagens Então Com o passar Do tempo Foi obrigado A legislação Se adequar A modernidade Da sociedade Tem um advogado Criminalista Que eu respeito muito Eu fiz aqui Várias mesas redondas Ele participou E os advogados Eu chamava ele de mestre Que é o doutor Jaraguá Jaraguá Outro Outro advogado Que eu gosto muito É o doutor Zanotto Zanotto Já foi presidente Da OAB Sim, sim E aí tem o doutor Avaní Seraphim Santana Enfim Tem grandes advogados Como o doutor Eloy Eduardo Machado O advogado Da família Agora está Está sendo mais Mais procurado Porque está aumentando Agora tem Tem Casamento de homem Com homem Mulher com mulher Está aumentando o negócio Sim, sim, sim Na verdade Já me Vários falaram O seguinte Tadeu Quando tem Casais não casam É um contrato Casamento de homem E mulher não existe É um contrato É um contrato É um contrato Porque a família Em primeiro lugar Família é um homem E mulher Agora pode casar o homem Com o homem Pode ter um contrato Mas vários advogados Se a Cidadeu Quando a gente faz um contrato De dois homens E dois mulheres Eles têm uma vida Mais estável Mais longa Isso também acontece No teu escritório Olha Uma coisa Que eu fiz Um levantamento No escritório Com relação A separação Com o passar do tempo As mulheres Adquiriram direitos Que eu concordo Que tem que ter E o casamento Em si Hoje No meu ponto de vista Como o senhor falou É um negócio Para mim Eu considero Um negócio jurídico Tu tens benefícios Obrigações e benefícios E quando tu conhece Uma pessoa Lógico Tu tem que ter Uma afinidade Mas não passa disso No meu ponto de vista A família em primeiro lugar Mas é um negócio jurídico A questão do casamento em si Hoje um relacionamento Para o senhor ter uma ideia Está em uma média De 3 a 8 anos Um casamento Hoje Na faixa etária Das pessoas Dos 25 anos Para cá Duram de 3 a 8 anos As pessoas Não tem mais Aquela paciência De tentar resolver De conversar De manter o relacionamento De manter uma família Não deu certo Cada um para o seu lado Hoje Não precisa mais O casamento em si Tem a união estável Que tem todos os direitos Que um casamento civil Registrado Tem Tem todas as garantias Tem todos os direitos De pensão Enfim Então a pessoa Hoje na verdade Se for analisar O casamento em si Hoje a gente se junta Vive uma união estável Vamos morar juntos Deu certo Deu certo Não deu certo Cada um para o seu lado O senhor é o seguinte Na área criminal E na área família Tu também Tu tens usado as armas De um psicólogo também Como é que é? Tu é bem tranquilo Sereno Tu fala assim Com muita harmonia Enfim Uma coisa que Nossos professores da faculdade E isso eu aprendi também Com o juiz Alexandre de Moraes Hoje desembargador E é um Para mim é um mestre O advogado em si Ele é o primeiro juiz da causa E eu me considero nesse sentido Eu Antes de entrar com qualquer ação Eu analiso O caso Que me apresenta E eu verifico Se há realmente direito Para litigar Ou requerer Ou não Então o advogado Antes de qualquer coisa Ele tem que verificar Se realmente Tem condições jurídicas Do que a pessoa Veio te procurar No escritório O cliente Para fazer um exemplo Eu tive uma situação De um cliente Que foi preso E ele ficou Três dias Na cela de uma delegacia Aqui da Grande Florianópolis Só que ele era deficiente físico E ele teria que Teoricamente Após o flagrante 24 horas Feito o flagrante A polícia Tem que encaminhar A pessoa presa Para o presídio Certo? E ele não foi E ele esteve no escritório E saiu E ele queria Que eu entrasse Com uma ação Contra o estado De indenização Aí eu olhei para ele Assim Tá, mas por qual motivo? Não, porque eu sou Deficiente físico E eu não poderia Ficar na delegacia Disse Amigo O sistema carcerário Está superlotado Aonde tu estavas Tu estava Entre aspas Bem tratado Os policiais Te trataram Com a educação Tu estava Numa cela Sozinho Que isso aí Na grande Florianópolis É praticamente Impossível E tu queres Que eu processe o estado Porque tu deverias Ir para o presídio Se não Não, mas eu vou te pagar Não Moralmente Eu não concordo Com esse teu requerimento Não concordo Não há dinheiro É uma coisa Que eu carrego comigo É a questão da moral Não há dinheiro Que compre a minha moral Então eu não Não entrei com essa ação E eu disse Olha, se tem outros advogados Que se propõem a fazer isso Vai deles Cada um faz o que entender mais A moral E acima do direito Tem que existir E eu carrego isso comigo É, eu Quando vem alguém aqui na televisão Eu assim Alguma vez eu falo Às vezes a pessoa está errando assim Muito Está errando grosseiramente No que está falando Aí eu dou assim Eu tento tentar arrumar Mas também procuro Não deixar ela Ela deslocada Agora Quando ela erra Grosseiramente com relação A família A família Nós temos dez mandamentos O primeiro mandamento Amai a Deus Sobre todas as coisas Mas para mim O mandamento que eu mais amo É o quarto O quarto Tu não sabe qual é o quarto mandamento Não sabe Ah, já faz tempo Ah, tem que saber Tem que saber Respeitar pai e mãe Esse para mim É o mandamento que eu mais amo Talvez até Deus é superior Mas o quarto mandamento É o que eu mais amo Amar Respeitar os pais Respeitar pai e mãe Isso para mim É soberano Agora quando vem da família Aí eu já Aí não dá Porque aí não dá O cara dizer que Ah Vale tudo O cara Ah, eu tenho Uma namora Para aí Para aí Tu tens a tua esposa Respeita a tua esposa Que tu não está desrespeitando A tua esposa Tu está desrespeitando Os teus filhos Teus amigos E etc, etc E assim vai Como tu falasse tecnicamente Tecnicamente O Doutor Eloy Doutor Eloy Eduardo Machado O doutor Eloy Foi um delegado Muito respeitado Aqui em Florianópolis O cara Respeitado É que ele era respeitado Eu respeitava ele Respeitava mesmo Agora é o seguinte Agora ele vai dizer Ele vai dizer que ama as duas Ele vai dizer que ama as duas Ele vai dizer que vai Eu amo as duas Criminalidade ou família Qual é dos dois Das duas Qual é que tu diz Mais assim Mais assim Invocação Prazer A minha paixão É a área criminal Criminal Eu exerço a profissão Criminal Por paixão É fascinante O direito criminal Lógico que Como profissional Porque não é a questão Só de tu absorver O réu Ou não Se ele é inocente Se ele é culpado Não é essa É a questão É a questão De tu analisar o processo Por completo E ver se existe Algumas falhas Processuais Que o O sistema Ele tem que ser Sincronizado É uma máquina Então se tiver Uma falhinha Num processo criminal Tu consegue Absorver ele É errado Não, não é errado Isso é técnica criminal O advogado criminal Ele tem que ter Muita técnica Muita prática Não só conhecimento jurídico Ele tem que Numa audiência É uma pergunta Pode responder E pode absorver o réu Em muitos dos casos Os advogados Como eu digo O advogado Ele tem que se especializar Nós temos no direito A área Vada da família É tributário É previdenciário É criminal Enfim É uma série De ramos do direito Que tu pode exercer Mas Para ser bom No que faz Se especializa Eu me especializei Na área criminal E para mim Desculpa Alguns colegas Que Sou filho de policial Enfim Já trabalhei muitos anos Na polícia civil E alguns ainda me perguntam O que é teu pai? Osmar Eloy Machado Osmar? Eloy Machado Trabalhou na DEIC Trabalhou na polícia civil 45 anos Quem não botasse teu Eloy Júnior? Eloy Machado Júnior Quem não botou? A opção é do pai e da mãe Eloy Eduardo Machado Bota Eloy Eduardo Júnior Facilita a coisa Facilita a coisa Eu só quero assim Pegar um gancho Eu convivi muito com o Jaraguá A gente jogava bola junto E o doutor Jaraguá Quando tinha as peças do Júri Ele era um monstro Acho que ele era iluminado Ele era um monstro O monstro E o doutor Jaraguá Muitas vezes Eu entrevistando ele aqui Em outros canais Ele era sempre assim Agradável Simpático Ele 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 tinha resposta Muito contundente Mas ele respeitava Muitas opiniões Enfim Ele era muito amoroso Na forma dele Lidar com as pessoas E o doutor Jaraguá Ele tem um lamento Ele tem um lamento muito grande Ele tem um lamento muito grande Que eu não vou falar para ti Eu vou falar depois fora do ar Mas assim Eu não posso querer que a minha filha Seja apresentadora de televisão Hoje ela é gerente De uma mega empresa Lá no shopping Beira Mar Quer dizer A gente não pode Mas assim O doutor Jaraguá Hoje Ele sempre diz Eu sou o que eu sou Porque é o seguinte Eu tive a oportunidade De ir nas televisões E eu sabia me comunicar Com as pessoas Eu não era Não era dono da verdade Nunca Nunca sentei assim Nunca foi muito rude Com promotores Juízes Enfim Então Doutor Jaraguá Pô Daquele cara É assim Fantástico E O que mais Que eu tinha que dizer para ti Que tu és Humanezinho 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 de Florianópolis Humanezinho É Tem tanta coisa boa lá em Florianópolis O mercado público Perdeu a essência Tu conhecesse o O doutor Ele foi diretor Da polícia civil Muitos anos Como é que é o nome dele O Fortão Morreu Com o Acione Não Antes Depois 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 O Acione Morreu antes Da polícia civil Diretor 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 geral Da polícia civil Ele trabalha muito Com sequestro Essas coisas Sequestro Ai meu Deus Natália fazia muita festa De Papai Noel Fortão Assim Meio alemãozão E tal Todo mundo amava Ele gostava dele Ele ficava ali Do lado ali Do Camberela Ali no estreito Sim Sim Ele era o diretor Da polícia civil Ele trabalhava muito Com sequestro Fazia Resolvia Pepino Enfim O cara era assim Muito Ai não me recordo Do nome dele E aí Eu ia lá na polícia civil Até estranho Cheio de policial Cheio de gente E aí Fala assim Compreendava Cafézinho Mexia tudo Ele não mexia nada Ligava o computador Ele foi Mas isso aí não existe O cara é um diretor Um cara assim É reconhecido Um cara fortão E O cara da Interpol Tudo quanto é sequestro Chamava ele Ele me mostrando Isso aqui Isso aqui Resolvi 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 E Ele tinha As pessoas respeitavam Tanto ele Era tão carinhosa com ele Agora eu esqueci O nome dele Me fugiu também Bem na mente Mas o diretor da polícia Civil Foi muito tempo O cara assim É um cara muito respeitado Muito obrigado Por encerrar a nossa entrevista Porque já passou 20 minutos É 15 minutos É 15 minutos Está muito conversa Está muito boa A nossa conversa Na verdade A questão do direito em si Se for Tanto que a faculdade São 5 anos E na época que eu me formei Foi 5 anos e meio E a gente está se especializando Diariamente Então o advogado E qualquer operador Do direito em si Ele tem que estudar Então nós temos assunto Vamos dizer Para anos É verdade E ainda mais no Brasil Doutor Eloy Eduardo Machado Renomado jurista Criminalista E família Foi uma honra Em conhecê-lo Obrigado pela sua vinda E volte mais vezes Porque tem tantos assuntos Que o meu povo Gostaria de ter uma resposta Assim técnica Mas uma resposta Assim bem Objetiva Bem objetiva Mas bem arrumadinha Sim Sem agredir ninguém Sem agredir ninguém Isso que é bacana Doutor Eloy Obrigado pela sua vinda No show da tarde Eu agradeço a oportunidade Estou à disposição Quando precisar É só chamar Nós estamos aí Logo mais Na rádio Mais Alegria O programa Tadeu Soares É um show Às 18 horas Quarta-feira Eu levei o secretário Da agricultura Do meio ambiente Lá de Antônio Carlos Lá foi a rainha Foi não sei o que Lá o cara levou mel Levou café Levou batata doce Para a gente comer lá Foi uma coisa muito bacana Uma coisa assim Que a gente não vê mais Foi muito bacana Muito bacana mesmo Passamos para mais Um intervalo comercial E na sequência O show da tarde retorna Música 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 Madeiras, Martins Móveis de beleza Qualidade Estilo Para você Madeiras em geral Angelim, Cambará Pinos Eucalipto E muito mais Deque Forros Portas Janelas Casas de madeira Móveis de madeira maciça 3246 1802 Rua São Pedro 1743 Areia São José Música São José Música 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 TecSoft Computadores, tablets e celulares. Garantias de 6 meses pela assistência técnica. Música 988157784 Estreito Florianópolis Madeiras, Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo pra você. Madeiras em geral, Angelim, Cambará, Pinos, Eucalipto e muito mais. Deque, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, rua São Pedro, 1743, Areia São José. Música 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 Ele não me queria Então eu Eu só vou te dizer Adeus 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 Mama, don't go Daddy, go home Mama, don't go Daddy, go home Father You left me But I never left you I I Need to do He Didn't need me So I I Just want to tell you Goodbye 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 Mama, don't go Daddy, go home Mama, don't go Daddy, go home Children Children Don't you Do What I have done I Couldn't walk Or Or not like to run Or not like to run Or not like to run So I I Just want to tell you Goodbye 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 Mama, don't go Daddy, go home Mama, don't go Daddy, go home Mama, don't go Daddy, go home